FALA GALERA! Aqui no meu canal! A Ironcfake Pop aqui com vocês! Estamos no vídeo de Tentino Rio, galera! Mais uma vez que é o vídeo do Tentino Rio aqui no canal Que lembra ai... Tem um urubu ali na tela Vai, vamos logo! Vamos começar, galera! Deixa seu like! Vai ter 40... E eu sou... Fique sabendo que eu sou o patrocinador do vídeo Então, cala a boca! 3, 2, 1, vai! Deixa o like! Tá sem áudio! Nossa, um burro! Ah, eu já sei o que é! O que é aquele que eu tô comendo? É o creme de pele! Creme de pele! Nossa! É pra pele, ele comece! Eu esqueci que é Tentino Rio! Já perdi uma vida! A gente tem 3 vidas! Lembrando, galera! 4! Não, 3! Olha o cachorro! Como é que os caras fazem essas coisas, velho? Tá! Aí! Começou! Esse vídeo vai estar na descrição pra quem quiser assistir! Já perdeu tudo! Eu nem vi o que aconteceu! Tem uma! Deixa eu olhar! Vou ganhar! Nossa, mas... Não vai dar nada! Ah! Não vai dar nada! Mano! É! É! Eu vou ver mais um segundo GTA! A vaca! A vaca tá dançando! Eu tô segurando riso! Essa montinha do GTA, velho, da Sprite, ele tem que pedalar, olha que da hora, velho. Quem tiver moto, tiver bicicleta, só colocar uma coisa de moto, olha. Busca do cachorro. Ai, vai dar coisa errada. É egípcio, não sei não. Egípcio? Você riu, você quase riu, quase. Caramba, deu um mergulho ali, só doeu. Dois. Um pouco que desce. E o, esse é o, perdeu. Vai, você ficou deixando. Tá, vai. Eu vou dar só um coração só. Eu tô com, eu tô com, quanto galera? Tô com dois corações, alguma coisa assim? É, dois. Um. Nossa, sim, cara. Nossa, ainda coisou coisa na casa ainda. Se alguém vir, nossa. Daí o cara vai abrir, vai xingar. Um gato, cachorro. O que que é isso? Um gato, cachorro. Que que é isso? Um gato, cachorro. Que que é isso? Terá. Eu travou a minha face em tule. Eu travei, não sei. Que bicho é esse? Sapo? Caramba! É o efeito que eles colocam, né? Porque... A va... A cabeça de... A vaca! O que é isso? Olha, eu sou feio! Eu sou tão feio! Eu tô tentando não, né? O cavalo me imitou! Ai, não, eu ri, galera! Tô com o coração só agora! Não, uma pausa! Sabe por que eu ri? Porque parece que o cavalo me imitou! Eu tava fazendo uma careta aqui e parece que o cavalo tem a mesma coisa! Nossa, galera! Eu vou dar replay aqui pra vocês verem depois! Olha a face que caminha e depois olha o do coisa lá! Eu vou botar pra vocês verem depois! Coisa! Nossa! O cara caiu! Quanto tempo tem de vídeo? Nossa! 11 minutos! Não vai dar tudo, hein? Galera! Foi isso o vídeo! Não esquece de deixar o like e botar o joinha! Se você não for inscrito no canal, se inscreva! Então é isso! Então... É... É isso! A gente... Não sei se a gente vai querer... Galera! Se der, a gente vai fazer a segunda parte! Mas eu não prometo nada! Porque eu tô com uma preguiça desgramada! Eu não dormi nada hoje! Mas então é isso! Não esquece! Dá um like! Se inscreva no canal! Não vai dar... Vai ter... Vai ter briga aqui agora! Bugou, gente! Também agora eu te quebro!